Pessoal, e pra você que não percebeu, os estágios hoje estão dando bônus de ESP, geleia, ouro e abóboras santificadas, beleza? Então, tem os desafios que você não fez pra fazer e tem um exemplo, ó, vou aqui botar na minha casa, olha aqui, ó, tem o farmzinho aqui com geleia, tá vendo aqui? Ouro, então você escolhe o que é que você quer, vou colocar aqui na minha casa, batalha múltipla, tô o pano, aqui é só pra completar a tabela e a minha casa é que eu tenho interesse mesmo. Como todo mundo é de água, vou colocar o Zaza, pra ver se ele limpa tudo aí, e vamos farmar, pessoal. O trabalho desse rapaz é lindo demais, ó, o chão fica brilhando, rapaz. Então é isso, pessoal, se você não sabia, corre, vai farmar que ainda dá tempo, beleza? Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!